Aprenda a diferenciar. O verbo dar com R você pode substituir sem mudar o sentido pelo verbo oferecer. Já o verbo dar com acento você pode substituir pelo verbo oferece. E o dar sem acento não é verbo, é uma preposição. Observe agora as aplicações nas frases. Quero oferecer um presente ou oferece um presente, quero oferecer. Portanto, neste caso, é o verbo dar com R. Paulo ofereceu um abraço, Paulo oferece um abraço e seu esposo oferece, portanto, o verbo dar com acento. Terceiro exemplo, estar é um verbo, portanto, eu vou utilizar o dar, preposição. A varanda da casa está reformada. O chefe oferecer dinheiro para funcionar ou o chefe oferece dinheiro para funcionar, oferece, portanto, o verbo dar com acento. Vamos oferecer a primeira aula hoje ou vamos oferecer a primeira aula hoje? Vamos oferecer, então, neste caso, o verbo dar com R. E, por fim, ela oferece aulas de canto ou ela oferecer aulas de canto? Ela oferece, portanto, neste caso, o verbo dar com acento. Interessante, né? Gramática simplificada. Veja o comentário de algumas pessoas. Eu amei, nunca encontrei um livro para me gostar como eu gostei do seu, porque eu conheci suas aulas, aí eu me interessei muito, porque eu tenho dificuldade para aprender, mas com você, sendo professor, eu consigo aprender as coisas. Devagarzinho, mas eu aprendo. A gramática chegou, tá? Quero agradecer, realmente, é aquilo que falaram. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.